Música Vamos, vamos nessa? Demorou uma chegada Como é que está o melhor menino? Vamos na cor de na cima? Vamos quebrar, né? Tirar as marchas Vamos, vamos nessa? Música 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 Tá belezinha, vini? Vamos nessa, vamos tentar o negocinho Joga tudo pra cima, vai! Eita, vai, vai, mulher! Cabelo caspadinho, esse luvo nardinho Cabelo pitado Cabelo embaraçado Caracolado Asca, pariu, ó, tempo Cabelo caspadinho Estilo monarquinho Cabelo pitado Cabelo embaraçado Caracolado Asca, pariu, ó, tempo Tranquilidade, vini? A cabeça Quem é capaz, fez seu irmão É do cabelo amargo É da cabeça feliz Fazer a paixão A cabeça, pariu, ó, tempo É do cabelo amargo É da cabeça feliz Fazer a paixão A cabeça, pariu, ó, tempo Esqueci para a faixão E a fim de cantar Desta sua cabeleira Meu Deus É da cabeça É da cabeça feliz Mas É da cabeça feliz Olha só pra ver, vai! Não vem pra cá, pariu, ó, tempo Vai, 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 vai. Música É de um papel amargo, é de um papel atributo É de um papel amargo, é de um papel atributo É de um papel amargo, é de um papel atributo Só ganhou desse fone, vamos lá! Que falam a sua dor, ei! Que não faça o passar Igual a sua mão que acabei, que deixe o corpo rodar Eu tenho um tiro, eu tenho um tiro Eu quero ouvir o índio Eu quero ouvir o índio Eu quero ouvir o índio Eita, essa é a bola mais macho que a mulher, tá aqui de um lado, jogando o paladão com a galera, caça a oranha pelo braço, galera da gente boa aí, vamos nessa né? Eita, essa é a bola mais macho que a mulher, tá aqui de um lado, jogando o paladão com a galera, caça a oranha pelo braço, galera da gente boa aí, vamos nessa né? O meu site vai ficar uma mesma, uma zero, remainder as mãos, contornando as mãos, mãos, segura a pau aí, segura, bate mais, abre as mãos, o abajava comigo, presta ele, ab bege mais. Olha o foco mais bonito, tem que ver... eu vou abrir agora vamos lá as mães e os papais vão ficar lá de fora e as crianças vão lá de dentro, tá bom? as crianças vão se ver aqui comigo aqui eu falo que a terra vamos lá, vai aqui eu falo que a terra ici agora eu falo que ia eu falo que ia aqui eu falo que a terra A CIDADE NO BRASIL 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 Venha, venha, venha que voar de navio, venha, só me vou lá cima, eu vi que trem, venha que sina, quem tu tem a gente só, me macha na fila monta, vira pelo santaquita, eu quero entrar. Vão e as linha, venha, 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 venha agora aqui, venha, 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 venha. Vamos lá, ¡vinda, vinda, venha! ¡Para atrás! E venha, 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 venha! E vai lá, e vai lá, e vai lá! Agora é minha! Vamos fazer aqui, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Oh! E vai lá! Lá, 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 Lá A CIDADE NO BRASIL 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 Você e Chico o braço, Chico o outro também Passando a mão na cabecinha, braço no meu bem Você e Chico o braço, Chico o outro também Passando a mão na cabecinha, braço no meu bem Você e Chico o braço, Chico o outro também Passando a mão na cabecinha, braço no meu bem Você e Chico o braço, Chico o outro também Passando a mão na cabecinha, braço no meu bem Quando eu tenho duas bolinhas Eu quero só pra mim Esse juíbe liberado e é legal demais Eu e Chico o braço, Chico o outro também Eu quero ver meu cheiro Cheiro vai ganhar Mas de vida não vai ter ainda Eu e Chico o braço, Chico o outro também Passando a mão na cabecinha, braço no meu bem Você e Chico o braço, Chico o outro também Passando a mão na cabecinha, braço no meu bem Você e Chico o braço, Chico o outro também Passando a mão na cabecinha, braço no meu bem Você e Chico o braço, Chico o outro também Passando a mão na cabecinha, braço no meu bem Gostei de um braço do meu bem, acerta a mão na cabecinha, pra cima meu bem. Moreninhas, eu quero só pra mim, se você subir vire pro mar, ai legal demais. Me vem mexer na cinturinha, eu quero bem mexer. Chama, ai ai ai, vai na subida da ladeira, ai ai. Nesse sublime de rua, eu tô com tempo pra te dar. No tabuleiro que eu dei, é do mistério do meu recalvado e culpado. E agora não esqueça de me ensinar a dançar. E agora não esqueça de me ensinar a dançar, que eu já vou. Gostei de um braço do meu bem, passei da mão na cabecinha, pra cima meu bem. Gostei de um braço do meu bem, passei da mão na cabecinha, pra cima meu bem. Gostei de um braço do meu bem, passei da mão na cabecinha, pra cima meu bem. Gostei de um braço do meu bem, passei da mão na cabecinha, pra cima meu bem. Cada um na sua, galera Quebra aí no primeiro lugar, vai Quebra Chuchu, a cada um naca com o seu galho Chuchu, eu não me canso de falar 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 Tcha-ia, só na rainha e vai, ela me canta de batallo Tcha-ia, só na rainha e vai pra mim a Baptist Música 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 Vim lá! Menina, chega pra cá A falta do pedrinho que agora eu vou mostrar Menina, venha beber A falta do pedrinho que agora eu vou mostrar Menina, chega pra cá A falta do pedrinho que agora eu vou mostrar Menina, venha beber A falta do pedrinho que agora eu vou mostrar Menina, venha beber A falta do pedrinho que agora eu vou mostrar Menina, venha beber A falta do pedrinho que agora eu vou mostrar Menina, venha beber A falta do pedrinho que agora eu vou mostrar Menina, venha beber A falta do pedrinho que agora eu vou mostrar Menina, venha beber A falta do pedrinho que agora eu vou mostrar Menina, venha beber Arrependo que ela já era o homenagem Pra ver se ela te deseja, pra ver se ela te quer Eu não sei o que me lembro, né? Você já amou, você já pedeu, agora se liga em mim Vai ter esse sonho, você já amou, você já pedeu Agora se liga em mim, vai ter esse sonho Vamos lá! Agora se liga em mim, vai ter esse sonho Vamos lá! É, já! Na-na-na, oh-na-na Agora se liga em mim, vai subir no um agar Na-na-na, oh-na-na, oh-na-na Agora se liga em mim, vai subir no um agar Agora se liga em mim, vai ter esse sonho Pra ver se ela te deseja, pra ver se ela te quer Eu,hythmia, minha taking загulhar Eu, de�ar, Eu, deisar do lar do espinho Eu, 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 Agora vem cercado o dia e vai subindo devagar Agora vem cercado o dia e vai subindo devagar A mão na cabeça e 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 a mão na Não se esqueça ao canal Que mais ela se alimenta Não se esqueça ao canal Não se esqueça ao canal Até ativar um atingimen Até ativar um atividade O que já aprendeu, agora se liga em cima desse sonho Agora me separa o time, vai nascer devagar 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 Vamos jogar a mãozinho de cima? Vem com a mãozinha, simbola! Xoxo é cada nocavo do seu galho, seu Eu não canso de falar, seu Mas o meu galho é da Bahia, seu O seu nem outro lugar Cada nocavo do seu galho, seu Eu não canso de falar, seu Mas o meu galho é da Bahia, seu O seu nem outro lugar A cabeça dele e você vem, não se guia Que aqui não vai pra lá Vem com a mãozinha, simbola! Vamos jogar a mãozinha, simbola! A cabeça dele e você vem, não se guia Que aqui não vai pra lá Vem com a mãozinha, simbola! A cabeça dele e você vem, não se guia A cabeça dele e você vem, não se guia Que aqui não vai pra lá This isn't best in my identity Finding it's best in your mother Yeah, it was really nice That my squadron It was really nice But it didn't smell a papilla It's been the dramatic Never ends It was really nice Have you been amazing, Are you thinking about aきますional Don't ask for you My Hilary Can we have your favorite Is a big one Can we make it with you Another Brássaros no Instagram Eu não consigo falar, mas o meu garoto é do bar do chão Eu não consigo falar, mas o meu garoto é do bar do chão Eu não consigo falar, mas o meu garoto é do bar do chão Eu não consigo falar, mas o meu garoto é do bar do chão Eu não consigo falar, mas o meu garoto é do bar do chão Eu não vou morrer não brincar comigo que eu não sou brincadeira Eu não vou morrer não brincar comigo que eu não sou brincadeira Eu não vou morrer tem razão pode me ver como lembrado que eu não posso te mostrar A CIDADE NO BRASIL Música 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 Eu quero saber sobre o que é isso. Quem tá cansado, aliás, quem não tá cansado, bota sua mão pra cima, que legal. Hoje, a gente tá fazendo essa quinta-feira, tá bem cansado, a gente tem que tomar o PIC, e todo mundo parado, eu vou ter que cantar lá isso, para vocês parar, a gente ficar aqui, ó. É? Nossa, eu tenho que tocar lá isso, né? Eu canto, viu? Então eu vou fazer o seguinte, segura o PIC, hein, Dito? Tem que ser a galera toda, 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 um bato legal Bate na palma da mão, a mão direita pra cima eu quero ver A mão direita pra cima eu quero ver A mão esquerda pra cima eu quero ver A mão esquerda dentro do swing, tá sendo tranquilo Bate na palma da mão, rebate baixo Bate na palma da cima e vem o bem Você tem que mudar, você também Eu quero o Vitor, o rei Ó, vamos fazer melhor? Na hora do rei, a onda vai parar Eu só quero ouvir a voz do jogador, hein? Dois, três, viva Grita, grita Eu quero ouvir de novo A mão esquerda pra cima eu quero ver Se enrola logo ou não, a voz de culpa pode me arragar Vai levando o carro, vai levando o carro Quando chegar ali mais na frente porque eu digo pra vocês Vem, vem, vem E bate na palma pra saber que você tá aí Bate na palma pra saber que você tá aí Eu disse, bate na palma pra saber que você tá aí Eu disse, bate na palma pra saber que você tá aí Eu disse, bate na palma pra saber que você tá aí Eu disse, bate na palma pra saber que você tá aí Eu disse, bate na palma pra saber que você tá aí Eu disse, bate na palma pra saber que você tá aí Eu disse, bate na palma pra saber que você tá aí Eu disse, bate na palma pra saber que você tá aí Eu disse, bate na palma pra saber que você tá aí Fica legal É agora, hein? Tá todo mundo querendo De passar a volta Tá todo mundo querendo Tá todo mundo querendo Tá todo mundo E de qualquer maneira A vida é tão passageira Por isso vem Tospidona, Tospidona, sei lá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Abre aqui Um ator legal Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Abra cadabra Olha o swing Olha que eu te quero comigo Mas tem que toda a tua gatinha Coisinha de molho, baby Te quero bem Canta comigo Vem, vem, vem Deixa de vencer De qualquer maneira O pé dentro da vida Segura o carro É o último dia Sai do chão, sai do chão Sai do chão Vem, 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 vem 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 Segura, segura Segura, segura Segura a piano Sala aqui, Léo Vem, 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 vem Vem, vem, vem E o gritinho Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu tenho que desligir dessa coisa Beleza, galera, vamos arrepiar de novo, tá chegando de novo no camarote. Então tá na hora da gente agitar e fazer esse chão tremer. Vamos lá, banda ou não? Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você, amar você. O seu amor é como uma chama acesa que imagina pra ser, de prazer. Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você, amar você. O seu amor é como uma chama acesa que imagina, joga essa mãozinha pra ser, de prazer. Eu já falei com você que não vou te deixar, vou te levar pra onde, pra qualquer lugar. Ai, 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 tô legal. Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você, amar você. O seu amor é como uma chama acesa que imagina pra ser, de prazer. O seu amor é como uma chama acesa que imagina pra ser, de prazer. Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você, amar você. O seu amor é como uma chama acesa que imagina pra ser, de prazer. O seu amor é como uma chama acesa que imagina pra ser, de prazer. Amém. Amém. cai, 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 cai em cima, cai, cai, cai deixe o braço em cima, deixa o braço em baixo, galera se todo mundo está sem barro, ele está todo aqui e na noite o rei, a ponta vai parar se eu for ver por ti e você, tá certo? cai, 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 cai cadê o rei, cadê o rei? rei, rei, rei cai, 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 cai eu quero vir mais alto rei, rei, rei tudo, tudo vai ser tudo vai ser aí você vai ser aí você vai ser você vai ser e ela é minha e mora em mim, tá perto de mim eu não vou dar uma mulher é pra ela vida ser feliz hoje ela fica tão atrás meu coração já não aguenta mais E ai, e ai, e ai, e ao fim Ó o vestir tá longe E pra longe E pra longe, hoje não, né E vem assim, vem assim, vem assim A galera, que vem faz său vida Joga as túas notas afilas Ei, tê legal E me dá comigo Yeeeeh Yeeeeh Trazie a comen Yeeeeh Ataxasão, 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 ataxasão E vem assim comigo e grita Alemê O papinório do Papi do Nascido Yeah Alemê O papinório do Papi do Nascido Yeah Alemê O papinório do Nascido A ce Alemê O papinório do Nascido Yeah Alemê Um grande abraço a nossa rapaziada da Naysom, da Ponticaios, do Oogurte, do Milf, que ajudaram ao próprio legal saindo de uma manilha. Viva o Lula, com uma, com uma, já vai lá. Três vezes um daqui agora é a pior. Um, dois, um, dois, três, vai no chão. Vamos voar. Viva o Lula, com uma, já vai lá. 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 Obrigado.